A cada dois anos, um país é sede do evento. Desta vez, o Brasil é o anfitrião. São 34 representantes da defesa de países americanos reunidos por intercâmbio de ideias e experiências nas áreas de segurança e defesa. O ministro da defesa fez um discurso de abertura. Desde 1995, ano de criação desta conferência, constitui-se em um importante fórum de debates entre os ministros da defesa das Américas, tendo se tornado relevante instrumento de reunião política multilateral e de caráter internacional. Na 15ª edição da conferência de ministros da defesa das Américas, estiveram em pauta assuntos como a proteção dos recursos naturais, assistência humanitária, cibersegurança e a defesa da democracia e da soberania dos países. Na quinta-feira, o último dia do encontro, está prevista a assinatura da Declaração de Brasília, documento em que os integrantes da conferência de ministros da defesa das Américas vão reafirmar o compromisso de promover e fortalecer a paz e a segurança no hemisfério.